Olá, eu sou a pastora Laís. E eu sou a pastora Nátaly. E está começando mais um Atos Hoje. Vem conferir com a gente tudo o que Deus está fazendo na nossa igreja. Na segunda passada aconteceu o encontro de pastores aqui da Lagoinha Matriz, onde o pastor Flavinho trouxe uma palavra poderosa sobre permanecer aprovado. Foi um tempo de quebrantamento, alinhamento e muita intercessão e oração por você, nossa ovelha. Na terça tivemos o culto especial de 25 anos do Chá com Deus, cheio de comemoração e muita gratidão ao Senhor. O Seminário Teológico Carisma realizou na semana passada a Assembleia Especial para receber os novos alunos. E nesse sábado muitas mulheres participaram do piquenique do Ministério Shine, em vários parques de Belo Horizonte, uma manhã linda, de muita comunhão. Então, fique agora com a programação da nossa igreja. E a dica da Seara Livraria dessa semana é o livro Faz-me Igreja Orar, da pastora Zenete Rodrigues e do Henrique Kregner. E adquirindo esse livro até o próximo sábado, você vai ter 10% de desconto, ou na loja física ou no nosso site. Então, adquira logo o seu. Olá papai e mamãe, eu sou a pastora Marina e você sabia que aqui na nossa igreja nós temos a Escola Bíblica Kids? Isso mesmo, acontece todo domingo, às 10 horas, às 18 horas, às 20 e 30 e toda terça-feira às 19 e 30. Qual que é o nosso objetivo? O nosso objetivo é alcançar o coração do seu filho, por meio da adoração, da palavra, da adoração. Então, se você ainda não trouxe o seu filho, nós estamos esperando. E aí pessoal, Vinícius Diniz, do CRI Matriz. Ora, eu estou passando aqui, você que é empresário, empreendedor, sonha ser empreendedor, sonha ser empresário, você que é da área de vendas, você que sonha em trabalhar nessa área, amanhã nós teremos o CRI Matriz, um encontro incrível, vamos estar recebendo Marquinhos Maraquinhos, um fenômeno da mídia digital, de vendas. Então, você é nosso convidado. Então, amanhã nós esperamos o Salão Águia, às 19 e 30. Não deixe de comparecer, não fique de fora. Esperamos lá. Olá, queridos. Aqui é o Pastor Arnaldo, líder da Casa de Oração BH Hoppe. Eu quero te convidar para neste 7 de setembro, nós termos 12 horas de adoração e intercessão contínuas aqui na nossa igreja, no Salão Céu, aqui na Rua Araribá, 543. Venha, vamos adorar o Senhor durante 12 horas. Contamos com a sua presença. Deus te abençoe. Olá, eu sou a Pastora Virgínia, do Ministério Igreja que Protege. E juntamente com a Lagoinha Kids, nós estamos aqui para trazer um convite para você, papai e mamãe, em vista nos meninos. E dessa vez, meninos de 7 a 12 anos, no nosso curso Valentes do Rei. As inscrições já estão abertas. Entre em contato e nós esperamos por você. Olá, pessoal. Eu sou o Pastor Narciso Marques e tenho um recado importantíssimo para você. As inscrições para o curso Bem Casados estão nos seus últimos dias. Portanto, não percam essa grande oportunidade. Invista no seu casamento. Olá, sou a Pastora Laelso, do Culto das Maravilhas. Quero te convidar para um culto especial, onde temos um propósito, minha família, um altar de Deus, da corte, a multiplicação em todas as áreas, às 14h30 e às 19h30 no Tabernáculo. Seja bem-vindo. Pessoal, o Congresso Lagoinha Gerações está chegando. Com o tema Sal e Luz, influenciadores ou influenciáveis. É isso aí. 15 e 16 de setembro, aqui na Matriz. Entrada gratuita. Chama todo mundo, toda a sua família e vem. Está chegando o Submersos 2023, Congresso de Louvor, Adoração e Intercessão da Lagoinha Matriz. Muitas pessoas maravilhosas vão estar conosco, mas nenhuma delas é mais importante. Eu nem preciso falar o nome delas, do que a presença de Deus que vai estar aqui na Matriz nesses dias. Presença que a gente sente não apenas aqui, mas também em Orlando, em Alphaville, em toda a Global, porque são coisas novas que Deus quer fazer nesse tempo. Quer saber mais informações? Confere aí nesse Line Up. Setembro é um mês de valorização à vida. Nesta edição do Atos Hoje, você confere como a nossa igreja, por meio de vários ministérios, se preocupa com as ovelhas nas áreas espiritual, física e também emocional. Segundo dados oficiais, 32 brasileiros tiram a sua vida por dia. O Setembro Amarelo visa despertar a sociedade quanto a esse problema grave de saúde. Você pode ajudar, você pode intervir. Ao perceber pessoas que mudam o comportamento próximo de você, procure orientar e dar um apoio emocional. Encaminha também essas pessoas para um profissional capacitado, pois essas doenças mentais, como depressão, ansiedade, fobias e etc., têm aumentado de forma significativa e pode ser um gatilho para o suicídio. O suicídio é multifatorial, ou seja, vários fatores levam a esse comportamento. Fatores econômicos, sociais, ambientais, psicológicos, individuais, dentre outros. A saúde mental faz parte de nós, enquanto seres humanos. Nós não podemos separar o corpo da mente. Aquilo que nós sentimos, aquilo que nós pensamos, tudo está relacionado com o que está acontecendo no nosso corpo e na nossa mente. Um interfere no outro e é interferido pelo outro. Então, nesse mês do setembro amarelo, nós precisamos retomar e reforçar a importância desse cuidado com a saúde mental. Condutas simples, como uma dieta inteligente, saudável, como atividade física regular, um sono eficiente, e a pessoa está inserida numa comunidade, são armas poderosas para reduzir essa estatística. Telefone da Paz, um dos ministérios da Igreja Batista da Lagoinha, que está sempre à disposição da Igreja, da sociedade, do modo em geral, abençoando as pessoas através de uma oração, naquele momento em que elas se encontram desanimadas, tristes, solitárias, com depressão. Então, é este momento que elas precisam de alguém para ouvi-las. A Igreja tem um papel fundamental no apoio emocional, tanto na família como na sociedade. A gente entende que o indivíduo deve ser cuidado de forma integral, corpo, alma e espírito. Por isso, os pastores, quando recebem alguém, veem a necessidade de um apoio, de um acompanhamento, de algum profissional da área, psicólogo ou psiquiatra, e já fazem encaminhamento contando com os ministérios parceiros, né amor? É isso aí. Então, a gente se preocupa com cada pessoa, de forma especial, ouvindo, entendendo e delegando ela para o lugar que pode estar melhor, né? A Igreja cuida desde o Kids até a terceira idade do estado emocional de cada um, porque cada vida é muito importante para nós e para o Senhor também. É isso aí. E se você está passando por algum desafio emocional, a gente quer te convidar a entrar em contato aqui com o nosso telefone, e a gente quer te ajudar de alguma forma. A Igreja está aqui para servir em todas as esferas da sociedade.